E hoje um top 10 perfumes assinatura em instantes. Senhoras e senhores, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumária de nicho e de alto luxo, Bardo aqui. Hoje um top 10 perfumes assinatura, fragrâncias para marcar a sua identidade. Geralmente eu faço assimilação a fragrâncias de assinatura, fragrâncias mais versáteis, fragrâncias que você pode usar praticamente o ano inteiro, que você vai mais alcançar na sua prateleira ou no seu guarda-roupa, fragrâncias que reforçarão a sua identidade, a sua personalidade olfativa. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, o canal trata sobre a perfumária de nicho, certamente aqui vai ter um perfume que vai combinar com você, o canal traz bastante conteúdo, informação, conhecimento sobre a perfumária de nicho. Então se inscreva no canal e por favor, se gostar do vídeo, deixe seu like. Também todas essas fragrâncias você vai encontrar lá na Profumico, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho? Nicho só na Profumo. Profumico, referência na perfumária de nicho no Brasil. Me siga lá no Instagram, arroba oapotecário com dois Cs. Manda um convite lá no meu grupo, no grupo Tribunal Perfumado, lá no Facebook, a comunidade da perfumária de nicho no Brasil. Sem mais delongas, décimo, Chyprecler com Dé Parfum. Chyprecler é uma fragrância extremamente refrescante, é uma fragrância extremamente verde, uma fragrância que tem bambu, tem flores, tem cítricos, levíssimos toques de neroli, é uma fragrância extremamente poderosa. Aqui se trata de uma perfumaria de nicho nacional indie, uma perfumaria mais independente, uma fragrância maravilhosa que não pode faltar em nenhuma coleção. Chyprecler é a resposta das minhas orações. Maravilhosa fragrância fresca, verde, cheia de camadas, extremamente profunda e muito, mas muito barato pelo que entrega. Musty Rave, Chyprecler com Dé Parfum. Nono Triskel, Anima Mundi. Casa Anima Mundi é uma casa extremamente conceitual, cultural, trabalha com as culturas da antiguidade, cultura maia, cultura pompeana, vários tipos de cultura da antiguidade. Aqui é uma fragrância que remonta às florestas, fragrância extremamente verde, extremamente profunda, extremamente potente, maravilhosa a fragrância. O rastro desse perfume é lindíssimo. Aqui tem uma nota de artemísia extremamente intrigante. A fragrância profunda já é um hype justificado em todo o mundo. Casa Anima Mundi, fragrâncias excelentes, a fragrância verde, levemente adocicada, levemente complexa, não pode faltar nenhuma coleção. O Eskel remonta às florestas dos Celtas. A fragrância extremamente florestal, extremamente verde, lindíssima casa, lindíssimo conceito e maravilhosa a fragrância. Você não pode dar errado com isso. Oitavo, Beach Hut Man Amoage. Amoage, né, senhores? A Amoage dispensa apresentação, dispensa comentários, mas aqui é uma fragrância mais refrescante, né? Uma fragrância bem diferente das outras propostas da casa, mais carregada em licenso, em resinas. Aqui o sentimento da fragrância é expressar uma vida à beira-mar, nas cabanas, né? Algo mais próximo da praia, à orla da praia. Fragança verde, uma fragrância clean, uma fragrância fresh, uma fragrância que abre com bastante hortelã. Depois vem o galbano, vem uma nota de era ou folha de era. Lindíssima a fragrância. Extremamente versátil para fazer de assinatura. É um must-have. Maravilhosa a fragrância da Casa Amoage. Uma das melhores fragrâncias da Amoage, na minha opinião. Maravilhoso. Sétimo, Safran Hair. Amorude. Aqui, uma fragrância à base de couro. Vibe Tuscan Leather da Casa Tom Ford. Só que uma fragrância mais poderosa. Uma fragrância extremamente refinada, mais profunda, mais complexa. Tem ingredientes sintéticos aqui que expressam aquela vibe mais natural. Ou seja, tem mais qualidade. Tem mais sofisticação. Killer da Tuscan Leather. A fragrância que tem o couro, aquele couro do Tuscan Leather. Em vez de ter muita framboesa, aqui eu sinto essa vibe da framboesa, do açafrão também. Mas aqui a coisa vai no sentido mais couro floral, com essa vibe de Tuscan Leather. Obra de arte, na minha opinião. E custa uma fração do Tuscan. Maravilhosa a fragrância. Ridículo de tão bom. Sexto, Imperia Royal Raw. Aqui, outra fragrância clean. Outra fragrância verde, com salvia, cítricos. Fragança extremamente refinada. Não faz muito barulho, não tem muito som. Mas a nitidez, a qualidade dos ingredientes, você será notável, extremamente perceptível. Uma fragrância de um gentleman. Se quer gentleman engarrafado, qualidade, memoase. Casa que já está fazendo grande barulho na Europa. Essa fragrância é luxo engarrafado. Fragança verde, green, fresh. Maravilhosa. A elegância disso aqui não cabe a mim em palavras. Maravilhoso. Quinto lugar. Não poderia faltar Hassivash, da casa Nishan Ney. O melhor abacaxi da perfumaria. Aqui, uma fragrância que tem esse sentido de... Que fica um pouco mais inclinada para o Oreo do que para o Aventus. Mas tem essa fragrância extremamente fresca, levemente cremosa. Muito, mas muito poderosa. Isso aqui já é um hype justificado das melhores fragrâncias da casa Nishan Ney. Um Hassivash. Você não pode dar errado nunca. E nem ouço comprar o frasso 50ml. Já vai logo por de 100ml. Lindíssima fragrância. Quarto, Meidan, Spirit of Dubai. Aqui, um couro extremamente fresco. Um couro verde. Lembrando Meidan. Ou seja, corrida de cavalos lá em Dubai. É um estádio de corrida de Dubai. Sinceramente, um dos melhores couros da perfumaria. Com essa vibe mais verde. Um couro refrescante. Extremamente lindamente feito. Todo amonioso. Um dos melhores perfumes de couro verdes da perfumaria. Excelente fragrância. Casa Spirit of Dubai. Só jogadores que empatam ou vêm para vencer. Excelente casa. Excelente perfume. Terceiro, Energize. Bodicea de Victorious. Isso aqui é o suprassumo dos cítricos. Cítricos, todo em alta definição. Extremamente natural. Muito. Mas muito natural. Isso aqui é verão engarrafado. Mas você pode fazer ele como assinatura. Porque é uma fragrância que tem essa força. Tem essa pungência. Tudo em alta definição. Limão, cítricos. Um coquetel. Um mojito. Isso aqui, extremamente. Tudo abre em alta definição. O cítrico mais poderoso da perfumaria. Quarenta minutos desse perfume. Os primeiros quarenta minutos, nada bate esse perfume. Nem o perfume cítrico. Nem o perfume refrescante. Ridículo. Isso é ridículo. Não há adjetivos que cabem para Energize. Terceira fragrância a você usar de assinatura. O suco de todos os cítricos do mundo aí. Estonteante. Ridiculamente lindo. Ridiculamente bem feito. Uma das obras de arte da perfumaria moderna. Ridículo. De tão bom. Segundo. Rituale. Mende Torossa. Aqui é uma fragrância mais artística. Mais conceitual. A casa aqui só trabalha com tudo que é do melhor. Tudo que é do bom. A casa italiana. Aqui o melhor perfume de romã da perfumaria. Romã. Cera de abelha. Extremamente apaixonante. É como entrar numa floresta encantada esse perfume. Desde a sua apresentação. Até o seu conceito. Até os ingredientes que estão aqui dentro. O perfume em si. É um conto de fadas engarrafado. Fragrância extremamente poética. Extremamente original. Fume extremamente unissex. Extremamente andrógeno. Maravilhosa fragrância. Rituale. Da casa Mende Torossa. Para finalizar. Primeiro lugar aí. Quem ganha o pódio. Simplesmente. O melhor figo do mundo. O melhor perfume da perfumaria. A base de figo. 195 a. Antes de Cristo. Casa Agato Parfum. Aqui. É um figo do Olimpo. Um figo nível Deus. Um figo nível Deus. Esse aqui. Folhas de figo. Um figo extremamente amadeirado. Com cedro. Esquece todo o conceito. Ou todo o perfume que você já conheceu de figo. Premier Figuier. Jardim de Querriós. Entre outras fragrâncias à base de figo. Esquece todos esses perfumes. Esse aqui. É o melhor perfume de figo do mundo. 195 a. Antes de Cristo. Da casa Agato Parfum. Uma fragrância extremamente exclusiva. Está lá na ponta do segmento da perfumaria de nicho. Ridiculamente lindo. Ridiculamente bem feito. Desempenho, senhores. Estelar. Simplesmente. O melhor perfume de figo do mundo. Vocês não estão entendendo ainda. O melhor figo. A folha do figo. A figueira. Ah, Filósicos. Jardim de Querriós. Outros fragrâncias. Não. Nada bate. Esse figo do orimpo. O melhor perfume de figo do mundo. O melhor figo da perfumaria. 195 a. Antes de Cristo. Casa Agato Parfum. Ridiculamente lindo. Ridiculamente bem feito. Falta adjetivos. Isso aqui. Ai, ai, ai. Sem palavras, senhores. Sem palavras. Folha de figo. Extremamente realista. Extremamente natural. Alta definição. Definição máxima. Isso aqui. É de saltar os olhos das órbitas. Senhores. Que que é isso? Ridículo. Isso aqui é ridículo. Não tenho. Não tenho mais o que falar, senhores. Isso aqui. Primeiro lugar. Absoluto no pódio. Um dos meus perfumes preferidos. Verde. Refrescante. Tudo em alta definição. 12 de 10. É isso aí, senhores. Esse foi meu top 10 perfumes assinatura 2020. Fraganças que eu sugeri para vocês. Você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva no canal. Por favor, deixe o seu like. Um abraço perfumado do bar. E eu volto, hein? Com muito mais. Um abraço. 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 Um abraço.